Plano de prevenção à violência contra a juventude negra chega amanhã a Lagoas. Pessoas com síndrome de Down vão receber atendimento mais qualificado no SUS. E veja também lançada mais uma edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa aponta que o setor de alimentação representa quase 65% da receita líquida do país. Programa Mulheres na Construção forma primeiras turmas de azulejistas e pintoras no Distrito Federal. Crianças e adolescentes mais perto da ciência é o projeto AEB Escola. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o Dia Nacional do Surdo. Aqui no Brasil a data foi instituída em 1857, quando foi inaugurada no país a primeira escola para pessoas com deficiência auditiva. Ainda nesta edição, você acompanha uma reportagem sobre as conquistas e as reivindicações das pessoas com deficiência auditiva. Não perca! E quem tem síndrome de Down vai receber atendimento mais qualificado no Sistema Único de Saúde. Hoje foi lançado um documento que vai orientar os profissionais de saúde sobre a melhor forma de lidar com os pais e os pacientes. Além disso, uma cartilha com linguagem acessível vai ajudar as pessoas com síndrome de Down a se cuidarem melhor. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde. Amanhã em Alagoas será lançada a primeira etapa do Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra. O projeto é uma resposta aos altos índices de violência que atingem os jovens negros do Brasil. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, e Luísa Bairros, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, explicaram que Alagoas será o primeiro estado a receber o plano por causa do grande número de homicídios. Realizada essa experiência no estado de Alagoas, dentro de alguns meses, a gente vai sistematizar essa experiência e apresentar, então, sim, um projeto à presidenta Dilma, que contemple, inicialmente, os grandes centros espalhados em todo o país, onde os números apontam o índice de violência, sobretudo contra a juventude, maiores, e a partir daí, então, a gente estabelecer um programa nacional. Exatamente no sentido de dar uma legitimidade política para essa intervenção e fazer com que a juventude também incorpore esse programa como sendo dela, na medida em que a sua presença no controle, no acompanhamento da execução, ela é responsável por uma grande parte do sucesso que o programa possa ter. Termina na sexta-feira, dia 28, o prazo para a entrega do Imposto Territorial Rural. Para preencher a declaração, basta baixar o programa gerador da declaração na internet, que deverá ser enviado por meio do aplicativo Receita Net. O programa ITR 2012 está na internet no site da Receita. São obrigados a declarar o proprietário de qualquer título de imóvel rural. A multa para quem perder o prazo é de 1% ao mês ou sobre o total do imposto devido. E de 21 a 25 de novembro acontece no Rio de Janeiro mais uma edição da Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina, que está no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Carandina, boa noite. Quantas pessoas devem participar dessa feira? Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, este ano participam da Feira da Agricultura Familiar cerca de 650 empreendimentos da agricultura familiar que são formados por pequenos produtores rurais assentados da Reforma Agrária, pescadores, artesanais, ribeirinhos, comunidades tradicionais e também quilombolas. A gente vai conversar agora com o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini, sobre este assunto. Bem, secretário, quais são as novidades da feira para este ano? Boa noite. A feira preserva as atrações, a sua oitava edição. Teremos aí, nesses 650 empreendimentos, toda a diversidade da agroindústria familiar, dos diferentes biomas desse imenso Brasil. Teremos espaços do artesanato, da moda e também atrações, como a valorização do que é o queijo colonial, o queijo da Serra da Canastra, de outras regiões, as delícias do slow food, de toda a diversidade dos pratos, artesanais e amostras que vão de pratos típicos e produtos típicos da biodiversidade da Amazônia até os nossos produtos tipicamente coloniais lá da região sul. É uma grande atração, uma grande mostra, vale a pena. Aguardamos nesta feira mais de 150 mil visitantes, um movimento para esses empreendedores de mais de 20 milhões. Mas é uma grande atração turística e fica aqui o nosso convite para a população do Rio de Janeiro e aqueles turistas também que sejam lá, que no 21 a 25 de novembro visitem essa feira que é uma das nossas maravilhas aí da agricultura familiar e da reforma agrária. Qual a importância desse estímulo que se dá ao pequeno produtor rural, ao agricultor familiar, secretário? O Brasil tem no meio rural, na agricultura familiar, a sua grande força. São mais de 4 milhões de estabelecimentos rurais, 90% do universo de estabelecimentos, mais de 80% da mão de obra e a grande maioria dos produtos que chegam à mesa do brasileiro. E agora ali nós vamos ver uma outra fase dessa agricultura familiar, que são as transformações, a agregação de valor, o artesanato, os produtos já transformados. É a nossa homenagem a esses agricultores, a quem o Brasil deve tanto. Bem, então, muito obrigado ao secretário. E também está aqui com a gente um dos produtores rurais que vai expor produtos na feira, na oitava edição da Feira Nacional de Agricultura Familiar. E essa produtora é a dona Diva Vani Deitos, que produz alimentos orgânicos no município de Seara, em Santa Catarina. Bem, dona Diva, qual é a expectativa dos produtores com relação a essa oitava feira? Boa noite. Boa noite. A expectativa nossa nessa feira é levar o produto, vender, divulgar e também fazer bons negócios nessa feira. A senhora já participou de outras edições da feira, né? A feira é um bom lugar para o pequeno agricultor fazer negócios? A feira é um espaço onde o governo federal está dando de graça quase para a gente, para a gente divulgar. E esse espaço é também um espaço de visualização do produto nosso, da agricultura familiar. Tem os produtos da reforma agrária e outros produtos a mais. E quando vocês voltam dessa feira e contam para os outros produtores sobre os resultados, eles se animam a participar da edição seguinte? A maioria das vezes, quando a gente está indo para a feira, já sabe que está acontecendo outra e já vai se organizando para participar da outra. E também, então, aqui agradeço também a participação de Dona Diva Vani Deitos, lá do município de Seara, em Santa Catarina. E lembrando que, além dessas atividades, a feira também, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também vai promover, na Feira Nacional da Agricultura Familiar, painéis, seminários e palestras sobre políticas públicas e ações que são feitas pelo governo para fortalecer a agricultura familiar. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. O setor de serviços no país voltou a crescer em 2010 e registrou alta de 11%. Os serviços de alimentação geraram uma receita de mais de 55 bilhões de reais no período. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Há quatro meses, o cearense Jesse Cleide pediu demissão de um restaurante em Brasília para trabalhar por conta própria. Resolveu enfrentar o fogão e produzir quentinhas. Começou vendendo 20 refeições por dia. Teve sucesso. Ele se transformou em um empreendedor individual e vende hoje cerca de 75 marmitas por dia. Jesse Cleide trabalha com a esposa e conta que a renda da família dobrou. Minha expectativa futuramente é de ir até a Copa de 2014 e estar com o restaurante montado, né, para poder dar mais trabalho a quem precisa, né. A realidade, Jesse Cleide, ajuda a compor os dados da pesquisa do IBGE, que mostra o crescimento do setor de alimentação em 2010, depois da crise mundial. Os serviços de alimentação ocuparam quase 1 milhão e 400 mil pessoas no país. Mas segundo a pesquisa anual de serviços do IBGE, os setores de transporte e informações também foram responsáveis pela recuperação econômica do país. De acordo com a pesquisa do IBGE, o setor de serviços se recuperou da crise. Descontados os impostos, a receita de operações teve alta de 11% em 2010, frente aos 6,4% do ano anterior. A pesquisa também mostra que em 2010, mais de 900 mil empresas geraram 510 bilhões e 400 milhões de reais. No mesmo período, as empresas ocuparam mais de 10 mil e 600 pessoas, o que gerou o pagamento de 172 bilhões e meio de reais em salários. Os resultados do IBGE trazem boas novas a Jesse Cleide. Eu costumo dizer assim, que hoje eu não era ninguém, hoje eu sou alguém que trabalha para mim mesmo, né. Então quem trabalha para você mesmo já deu um grande passo na sua vida. Elas mostraram força e determinação para aprender atividades feitas quase que exclusivamente por homens. E todo esse esforço foi premiado nesta quarta-feira, quando 150 mulheres receberam certificados de pintoras ou azulejistas do programa Mulheres na Construção. E agora elas vão ter novas oportunidades no mercado de trabalho. A diarista Edinájula mora há 20 anos na mesma casa de três quartos. Depois de tanto tempo, o imóvel, localizado em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília, apresenta problemas. Uma parede que precisa ser reparada, a janela que não está alinhada aos tijolos e o chão de cimento batido com partes quebradas. Aqui no quarto eu quero arrumar primeiro, porque começar da porta, né, que aqui na porta é o jeito que tá, ó, soltando tudo. Quem vai reformar o piso é a própria Edinájula. Aos 33 anos ela se sente preparada, afinal, nos últimos cinco meses fez um curso de azulejista e até ensai os movimentos com a colher de pedreiro e a desempenadeira. Mas tudo vai ficar para depois, porque hoje foi dia de trocar o capacete e a bolsa com equipamentos pela melhor roupa, fazer as unhas, caprichar na maquiagem e sair com os cabelos impecáveis. Nesta quarta-feira, aconteceu a formatura de Edinájula e outras participantes do programa Mulheres na Construção, do Ministério da Integração Nacional. Determinação para ir até o fim, que não é fácil. Cuidar de casa, de filho, trabalhar e fazer o curso e agora trabalhar na profissão não é nada fácil. Hoje, essas 150 mulheres saem da sala do Instituto Federal de Brasília, em Samambaia, com certificados de azulejistas e pintoras nas mãos. Com a capacitação profissional, agora elas querem melhorar de vida, ter um emprego e aumentar a renda familiar. O momento é de traçar metas, de planejar. Afinal, para elas, sonhar não tem idade. Nós vamos montar mesmo uma empresa, nós vamos tentar levar esse curso para mais pessoas e nós vamos sim, com certeza, buscar novas rendas, novas possibilidades. Vou em frente, fazer o estágio e quero seguir. Trabalho em tudo quanto é obra que tiver, eu estou lá. O programa Mulheres na Construção é desenvolvido pelo Ministério da Integração Nacional, na região centro-oeste, para investir na capacitação profissional das mulheres. Esta foi a forma encontrada para garantir a inclusão econômica de famílias em risco social. São mulheres, são mães solteiras, mulheres em risco social e econômico e que precisam ser capacitadas para a inserção no mercado de trabalho, porque elas sim que são a referência econômica dessas classes mais pobres. No espaço da construção civil, dominado pelos homens, Ana, de 65 anos, é a mais velha entre todas as recém-formadas. Orgulhosa, ela recebe o diploma de azulejista. Agora, ela serve de exemplo para as colegas. O exemplo que eu estou dando é que todas façam igual eu fiz também, né? Porque é muito bom, é muito gostoso a gente trabalhar com cerâmico, adorei trabalhar com cerâmico e eu quero continuar. Antes de trabalhar, isso aqui já me trouxe muita alegria, já me trouxe dinheiro, já me trouxe amigos, quer dizer, devolveu minha vida. Isso é tudo, isso é maravilhoso. É o começo da minha alegria maior. Os juros das operações de crédito para pessoas físicas caíram 0,6 ponto percentual de julho a agosto. Com isso, a taxa bancária anual está em 35,6%, a menor desde 1994, segundo o Banco Central. No caso das empresas, a redução foi de meio ponto percentual e a taxa anual ficou em 23%. Muita gente já pensou em ser astronauta quando criança e para fazer com que esse sonho possa se tornar realidade para a juventude de hoje, a Agência Espacial Brasileira tem o projeto AEB Escola, que leva para os estudantes o conhecimento relacionado à atividade espacial. Numa feira de ciências, tudo o que se aprende em sala de aula ganha vida. Minhas turmas são turmas que estão defasadas, têm um problema de idade séria e quando eu os trago para fora de sala, são outras crianças, são outros adolescentes. Outra postura diante do mundo, muito bom é isso. É uma oportunidade para estudantes mostrarem como o conhecimento científico pode ser aplicado no dia a dia. Esse sistema, por exemplo, ajuda a identificar os tipos de materiais recicláveis. E Guilherme já ensina a lição. Repensar, hábitos e atitudes. Reduzir a geração e o descarte. Reutilizar, aumentando a vida e o útil do produto. Reciclar, transformando no novo produto. Recusar, você tem que ter a responsabilidade do que está comprando, se agride sim ou não o meio ambiente. E no stand da AEB, Agência Espacial Brasileira, eles se inspiram no primeiro astronauta do país, Marcos Pontes. A réplica da roupa usada por ele é a principal atração, além da maquete do veículo lançador de satélites. Achei interessante porque tem muita gente que não conhece as roupas, aí pode conhecer. É uma forma de pessoas que não têm acesso, ver como é que é. Eu gostei muito daqui porque é legal, é interessante a gente ver como é que é ver de perto. Dá até para testar novos experimentos. Com a ajuda da monitora, Laís faz um carrinho foguete, todo com materiais recicláveis. Isso que é o mais legal, né? Que é reciclado e ajuda o meio ambiente também. A iniciativa faz parte do programa AEB Escola, que tenta aproximar a criança e o adolescente da ciência e tecnologia e incentivar a formação de novos profissionais na área. Ao contrário do que normalmente se pensa, que é levar as pessoas para o espaço, pensando como é que é o espaço, é trazer a atividade espacial e a fundamentação da atividade espacial para a vida normal das pessoas. De uma forma tal que uma criança consiga construir novos conceitos a partir do que está aprendendo aqui. Isaías é professor e há quatro anos recebeu a capacitação do AEB Escola. Desde então, aplica o conhecimento na sala de aula. Com a ajuda dos estudantes, criou o projeto desse robô, que pode ser utilizado na indústria. Tudo que a gente aprende no AEB Escola, a gente procura levar para a sala de aula. E lá, porque a gente tem acesso a muita tecnologia, eu sempre trago para os meus alunos o desenvolvimento tecnológico desse país e procuro mostrar para eles que eles são capazes de fazer coisas realmente extraordinárias. Até domingo, cerca de 800 museus em todo o país vão oferecer palestras e atividades culturais. A ideia é aproximar o público dos museus. A reportagem é de Mara Kenup. Na Universidade de Brasília, o Museu de Geossciências abriu as portas para mostrar duas exposições. A Geologia Verde, que apresenta etapas do processo de mineração e a importância dela no dia a dia. E a Exposição de Riscos Geológicos, que trata dos desastres naturais, revelando os impactos no cotidiano. Enquanto, por um lado, a gente mostra que a mineração é uma coisa realmente impactante para a natureza, ela também é uma coisa imprescindível na nossa vida. A gente não consegue mais viver sem ela, desde o sal da nossa comida, o fecho do brinco, o celular, tudo vem da mineração, precisa da mineração. Por outro lado, as empresas começaram a olhar para esses impactos e têm tentado recuperar essas áreas, seja para fins turísticos, seja para reflorestar. Do outro lado da cidade, no zoológico, a atração é a exposição ao ar livre de animais empalhados. Uma técnica que remonta à forma dos bichos. A criançada, que adora uma aventura, se assustou. Eu pensava que eles eram de verdade. Levou um susto? Uhum. Tailã, muito curioso, ajudou o monitor a contar histórias e revela o que descobriu sobre os tucanos. O tucano, ele podia voar. Eu disse que quando o predador for pegar ele, ele voava. Ver o lobo-guará, o macaco-prego e o tamanduá, bem de pertinho, fez a alegria de Marcos Vinícius, que está aqui pela primeira vez. Eu não sabia que o tamanduá não cabia com a minha formiga. Aí, eu aprendi aqui. As atividades fazem parte da Sexta Primavera dos Museus, que teve início nesta semana e vai até o próximo domingo em todo o país. São 800 museus com atrações para públicos de todas as idades. O tema deste ano é a função social dos museus. Esse tema busca dialogar, colocar em diálogo os museus com a comunidade e com a sua ação social, ou seja, inseri-los na sociedade, inserir cada vez mais os museus nos temas sociais, para que eles possam, a partir da cultura, da identidade, da memória, projetar ações para o futuro na relação com o meio e com a sociedade. A oportunidade de ver e conviver de perto com objetos que ajudam a fazer história. Assim é um museu, a serviço da sociedade. Aquela coisa de guardar o passado é essa coisa de preservar para o futuro. E hoje, no Dia Nacional do Surdo, exatamente 155 anos depois da inauguração da primeira escola para pessoas com deficiência auditiva no Brasil, já são muitos avanços conquistados. Entre eles, o reconhecimento da Libras como língua oficial e a presença cada vez maior de surdos no mercado de trabalho e também no ensino superior. A reportagem é de Patrícia Scarpin. Todos esses jovens são alunos de uma escola de Itaguatinga no Distrito Federal, mas na escola deles tem uma diferença. Na sala de aula, alunos surdos e ouvintes dividem o mesmo espaço para aprender as disciplinas do currículo. A única matéria que eles têm numa turma separada é a língua portuguesa, matéria que Maíla adora. Separado é bom porque a gente aprende as palavras, como consultar no dicionário, sinais novos, eu acho que é melhor. No dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo. A data é uma homenagem à inauguração da primeira escola para surdos do Brasil, que ocorreu nesta mesma data, no ano de 1857, no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, os surdos tiveram várias conquistas, como, por exemplo, o reconhecimento da lei de Libras e a implantação da tradução simultânea do intérprete em alguns programas de TV e eventos. Apesar dos avanços, os surdos ainda têm muitas reivindicações, entre elas a construção de escolas bilingües que ensinem a Libras e o português. E é justamente este o pedido de Tiago, que tem um filho de 5 anos que estuda numa escola pública com outros alunos ouvintes. No contraturno, meu filho até faz o atendimento especializado no CAIS, que é o Centro de Apoio ao Surdo, só que num horário muito reduzido. Então, ele cresce sem ter amigos, sem ter pares para desenvolver a cultura surda, se comunicar, aprender a Libras, que é o melhor ambiente para se aprender a língua, é o convívio com outras pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 15 milhões de brasileiros têm problemas de audição, mas apenas 40% reconhecem a doença. Em escolas para surdos ou em classes especiais da educação básica, existem cerca de 11 mil estudantes surdos e 5.700 com deficiência auditiva. Em classes comuns, também na educação básica, existem 25 mil estudantes surdos e 31 mil com deficiência auditiva. Já cursando o ensino superior, são 2.167 surdos e 2.541 pessoas com deficiência auditiva. Os últimos dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS do Ministério do Trabalho, também mostram que as pessoas com deficiência estão conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. Em 2011, eram mais de 46 milhões de brasileiros que trabalhavam com carteira assinada. Desse total, cerca de 325 mil eram pessoas com deficiência. 22% tinham problemas auditivos. E para lembrar a data, a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República realizou uma cerimônia para homenagear os surdos e seus familiares. A ministra Maria do Rosário acredita que a data é o momento de renovar o compromisso de direitos humanos com a comunidade surda. Nós vamos estar em contato com a saúde, o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com as políticas também referentes às mulheres, à Secretaria de Mulheres, e todas as políticas de forma a integrarmos uma ação conjunta voltada à cidadania e direitos da comunidade surda. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri